Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, passando aqui, primeiramente para eu poder pedir vocês desculpas, tá? Porque o vídeo não ficou lá, aquelas coisas não ficou muito bom. A receita que eu tentei fazer não deu certo, tá? Então eu estou passando aqui rapidinho só para eu poder deixar avisado que o vídeo não ficou 100% como eu gostaria. Mas eu prometo que nos próximos vídeos eu vou estar tentando melhorar mais ainda. Fechado gente? Muito obrigado, tá? Fiquem todo mundo com Deus, amo vocês. Beijo. Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, eu quero agradecer muito a vocês, tá gente? Pela forma que vocês receberam minha mãe no vídeo anterior. Eu fico muito grato e eu amei muito. Todo o feedback que vocês daram, os comentários, os likes, muito obrigado, tá? E eu quero pedir pra vocês que, por favor, se você é novo aqui no canal, já se inscreva. Deixa seu like. Comenta no vídeo, tá? E, bom, por favor, me sigam no Instagram, a SMR do Lucas. Vamos bater a meta de 10 mil seguidores lá. Eu conto com o apoio de vocês. Bom, e no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra comer com vocês essas delícias, tá gente? Então eu trouxe aqui, olha gente, esse é tipo uma linguiçinha, é assado com queijo, é salsicha, tomate, aqui é bolinho de carne recheado com queijo e aqui, gente, é uma lasanha de miojo, tá? Me perdoem por não ter feito a receita, mas é porque devido ao barulho não teve como, tá gente? Me perdoem. Então sem mais enrolação, vamos comer. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado Senhor por esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 É muito bom, mas é muito saudável, muito saudável, muito saudável, muito saudável, muito saudável. Inscreva-se É muito bom. Amém. É muito bom. Se inscreve no canal. Gente, a lasanha não deu certo O macarrão ficou cru Acho que eu não coloquei molho o suficiente Me perdoe, tá? Eu não vou comer Depois eu vou perguntar à minha mãe Se tem como consertar Mas peço de coração que me perdoe Seu ímã é ae Perdoe 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 Se inscreva no canal. Apenas a gente pode comer mais um pouco mais saudável O que é isso aí? 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 Atenção A CIDADE NO BRASIL É muito bom. É muito bom. Tchau, tchau. O que é isso? Muito obrigado! Bom gente, pra mim já deu É tudo satisfeito Vou tentar recuperar Essa lasa aí que eu tentei fazer E não deu certo Bom gente, mas é assim mesmo É testando e aprendendo Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui Meu muito obrigado Por favor se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos Para o nosso canal continuar crescendo Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau gente, fica com Deus Um abraço